Eu vim aqui para dizer uma coisa para você muito importante. Muitas vezes nós iremos trair as pessoas que mais amamos. Amigos, pais, irmãos, filhos, colegas, parentes. E muitas vezes iremos pedir perdão. E esses ou perdoarão ou não perdoarão. E quando perdoar, muitas vezes não vão querer nem mais olhar na nossa cara. Mas eu tenho para dizer para você que Cristo sempre te perdoará. Cristo é o único que está com a mão estendida para você. Lembra de Pedro? Negou Cristo três vezes. Três vezes. É uma forma de traição. Mas Cristo veio para ele e disse, Pedro, tu me amas. Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que a estes. Amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas. Quando ele disse a terceira vez, Pedro se angustiou. Tu, Senhor, sabe de todas as coisas. E Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Sabe o que significa? Ainda que você tenha traído pessoas que você ama. E muitas vezes elas não vão te perdoar. Cristo está sempre preparado para te perdoar. E ainda fazer que você trabalhe cuidando daqueles que ele ama. Oh, glória. Jesus está vivo. Reina e fala. Poderosamente. Creia nisso.